O que é o Música? O que é o Música? Hoje está aí com um chamado maravilhoso, hoje nesse seminário sobre restauração emocional. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Uma benção, assim, realmente Deus tem mudado os nossos planos, né? A gente às vezes planeja, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E começamos uma carreira, né? Como cantora eu comecei essa carreira e de repente Deus foi tomando para o lado da pregação, eu comecei a ministrar muito a palavra, Deus começou a me dar muitas revelações, me usar muito nessa área da palavra. E aí, quando eu vi, o Senhor começou a me dar livros e realmente, hoje eu tenho um ministério que trabalha nesses dois setores, né? Muito forte, tanto na música quanto na palavra, onde os livros, né? Cada pregação, cada revelação vai acabando virando um livro. Fala um pouquinho a respeito do livro Defraudação Emocional. Esse livro é uma pregação, né? Que se transformou em um livro que fala sobre o desafio do tempo da espera das pessoas solteiras, que nesse período de espera há um levante contra as pessoas solteiras para enrolar, embolar o meio de campo, embolar o caminho do solteiro e da solteira, fazendo com que essa pessoa entre numa defraudação, né? O que é defraudação? Defraudação é uma pessoa ser iludida, né? A outra pessoa quando defrauda, né? Ser defraudada é o quê? É quando alguém te deixa acreditar que quer casar com você, e essa pessoa só quer, na verdade, te usar, passar tempo com você, mas não quer um compromisso sério, uma coisa séria. Isso gera milhões de feridas, milhões de problemas, desilusão, perda dos sonhos. Então, nesse livro, eu falo disso. Eu falo sobre, desde denunciar o problema, como que ocorrem quatro formas de defraudação hoje dentro das igrejas, até mesmo recuperar as pessoas que foram defraudadas. O processo da cura, o caminho de volta, né? É um alerta para a igreja, é um alerta para todo o povo de Deus, tanto os solteiros como as lideranças. É importantíssimo que esse livro, ele... Lógico que na pregação eu tenho muito mais liberdade para falar certas coisas que não fica muito bom escrever. Mas também no livro tem coisas que eu detalhei, que na pregação não dá tempo da gente detalhar, né? Por exemplo, eu falo sobre o beijo na boca, que é uma das maiores ciladas para a pessoa casar errado. Hoje, o divórcio na igreja, ele é algo que as pessoas já se acostumaram. E nós, crentes, não podemos nos acostumar com o divórcio, porque está na palavra de Deus, Deus odeia o divórcio. O divórcio é uma coisa completamente contrária à vontade de Deus. E por que acontecem tantos divórcios? Porque as pessoas estão se casando sem ter certeza. Se casando com o divórcio escondido aqui, como se fosse uma carta na manga. Se não der certo, eu me divorcio, separo. E isso está errado. A igreja precisa restaurar os valores e entender o seguinte, casamento é para o resto da vida. Casamento é eterno. Casou, vai até o fim. Biblicamente falando, você não vê na Bíblia as pessoas começando a se conhecer pelo corpo, né? Se você pegar a história de Isaac e Rebeca, você vai ver que eles levaram três meses até se encontrar. Foi feito todo um processo ali do Senhor, foi feita uma escolha, Abraão deu uma palavra para o servo dele, ele foi buscar uma esposa para ele, fez ele jurar com a mão embaixo da coxa. Então, foi assim, um processo que levou três vezes até a Rebeca chegar. E eles realmente se casarem, entrarem na tenda e se casarem. A hora que eles foram para a tenda, foi a primeira vez que eles se beijaram. E foi a primeira vez que eles se viram, se tocaram mesmo na intimidade física. E hoje o mundo entrou na igreja. A igreja hoje está recebendo o costume do mundo sem se assustar. Por exemplo, um casal solteiro se conhece, logo beija na boca. Está errado. Primeiro você tem que ficar amigo da pessoa, conhecer, orar por um tempo sem contato físico, os dois em comum acordo. Para que isso, gente? Porque quando você conversa, quando você não tem contato físico, você tem chance de ver a pessoa aborrecida, como é que a pessoa é quando ela sai da cruz, como é que a pessoa é quando fica nervosa. Você vai ver o caráter da pessoa. Quando você começa pelo beijo, você não faz mais nada. Você só quer beijar, você só quer abraçar, você não quer conhecer. E aí, muitas vezes, as máscaras só caem quando já estão casados. E aí, ah, eu não suporto. Agora suporte sim. Agora tem que suportar. Agora tem que suportar. E aí, ah, eu não suporto.